Música Um líder dinâmico, altruísta e comprometido com a sua equipe. Essas qualidades estiveram presentes nas falas de todas as autoridades que ocuparam a tribuna do plenário da Câmara Municipal de Araraquara para homenagear Alexandre Minguim, diretor das unidades de Araraquara, Matão e São Carlos do SESI. O diploma de honra ao mérito foi concedido em 2020 pela então vereadora Juliana Damos, mas em razão da pandemia teve sua entrega adiada. O Alexandre Minguim é uma pessoa extremamente preparada, formada em Direito, tem MBA de Gestão Empresarial, enfim. Ele é preparado para o cargo que ele ocupa, é uma pessoa extremamente dinâmica, que tem um trabalho voltado, inclusive envolvendo os colaboradores do SESI, nada que ele faz é de forma isolada, né? E a gente vê o trabalho que ele tem feito junto ao SESI para ficar cada vez melhor. O objetivo da gente homenagear é pela sua capacidade, por tudo que ele representa, tudo que o SESI faz para a nossa cidade. O evento foi conduzido pelo vereador Emanuel Esponton, representando o presidente do Legislativo, Aloysio Boi. A honraria é um ato importante, ainda mais tendo em vista que o Alexandre Minguim é uma ótima pessoa. Então nós estamos aqui representando a presidência, os demais vereadores, e a honraria que nos faz feliz por quem o Alexandre é, né? É uma pessoa que representou o SESI, representa o SESI, tem uma trajetória brilhante, começou seu trabalho aí desde os 16 anos no supermercado, se formou em direito e teve a oportunidade de ser diretor do SESI de Matão, Araraquara, São Carlos. Então tem uma grande trajetória e nós da Câmara Municipal de Araraquara nos sentimos honrados em estar representando ele aqui hoje. Para a presidente da Fundesporte e jogadora da Seleção Brasileira de Basquete por 10 anos, com o Alexandre, a educação, a cultura e o esporte de Araraquara estão em boas mãos. O Alexandre é uma pessoa que é um incentivador do esporte, né? Nós temos grande parceria, grandes projetos com o SESI, então para nós é uma importância muito grande dessa homenagem, porque mostra a importância dele como incentivador do esporte, é uma pessoa que pratica esporte, também gosta de praticar esporte, e isso faz com que o trato, a parceria fique mais forte, né? Cada vez mais. Alexandre agradeceu o apoio da família, dos amigos e dividiu a honraria com o que chama de seu time. O trabalho que eu desenvolvo junto ao SESI, de forma regional, não é feito só por mim, é feito por um time gigante, então a partir do momento que a Câmara Municipal de Araraquara me dá uma honraria dessa, ela me permite estender essa honraria para todo o time que trabalha comigo, em prol de uma educação de excelência, de muito esporte gratuito para as crianças, do esporte de alto rendimento, de cultura, responsabilidade social, qualidade de vida, enfim, de tudo que o SESI oferece. A Câmara Municipal de Araraquara